Hoje é dia 31 de março, são 8 e 5 da manhã e eu tô saindo de casa agora porque tem aquele evento lá na Tastemade que eu falei ontem pra vocês. Pra gente se ver lá. Mesmo túnel de ontem, mesmo cemitério de ontem, mesma vista de ontem, mesmo lugar de ontem. Olá, olá, bom dia! O café tava muito bom, ao contrário da sua disposição pelo visto dessa manhã. Eu não tomei nada, hein? Nem eu. Vai tomar agora? Acabamos de receber um adesivinho muito fofo, com o nome, quem é você? Isabela Saldanha, tô fotografando a mesa. E agora, vamos tomar café de graça, vai. Por favor, pelo amor de Deus, eu não tô conseguindo nem pensar. Você já tomou café? Ainda não. Vamos, né? Agora sim. Etiquetado. Tô bem em evento de... Pronto pra venda. Pronto pra venda, né? Mini cozinha, fofa como sempre. Faz daí com a cabeça com esse negócio, cuidado. Obrigada por me devolver a vida. Vamos botar mais, né? Vamos botar mais, né? Vamos botar mais. Vamos botar mais. Então assiste esse vídeo pra se ver no vlog depois. Vamos lá. Vamos lá. See a row. Creative Mornings. Um evento bem interessante, procurem. 10 da manhã, você já tá trabalhando desde... 8. 8. Como vocês se sentem? Produtivo. Tchau, Raimão. Até mais. Obrigado. Obrigado, tchau, tchau. Pronto também. Não sei se tá dando pra ver muito bem, mas ontem Ferinácius, essa pequena fera aqui, tentou me incapacitar. Tentou acabar com o meu polegar opositor, né Ferinácius? O que você tá comendo aí agora? Gato fora de controle. Acabamos chegar em casa, mais ou menos na hora que a gente estaria começando a se organizar pra começar o dia. Então, vai ser bom, porque a gente vai aproveitar e vai gravar o Responde, que já foi ao ar? Ou não ainda? Não, né? Não, não. Vai ao ar amanhã. Vai ao ar amanhã. Quando vocês estiverem vendo esse vídeo, vai ao ar amanhã. Hidrata-se. Você já bebeu água hoje? Acabei de beber. Não gosto de água. Tem umas três dezinhas. Acho que eu deveria me hidratar. Com certeza. Acabamos de gravar o que provavelmente foi o Responde mais longo de toda a história de fotografando a mesa. O Responde mais longo da história do fotografando a mesa é sempre o último. É sempre o último, exatamente. Que bom, né? Quando vocês verem isso, ele vai estar indo ao ar amanhã e talvez vai amanhã em terça, porque talvez ele fique muito grande. Inclusive, queria aproveitar pra deixar aqui registrado que na segunda-feira, no horário que iria sair vídeo, a gente vai entrar ao vivo às oito e meia. A gente vai explicar mais sobre esse ao vivo e sobre a nossa pira atual com ao vivo na segunda. Mas das oito e meia, ao invés de ter vídeo, vai ter ao vivo. De meia horinha. De oito e meia às nove. Então, se programem pra estarem aqui conosco na segunda. E no episódio dessa semana de arroz com coisas refogadas, temos o famoso e famigerado arroz de pinto. Não é o da dona Val, mas... A gente tá indo, né? Você tá vlogando com o cartão do... Ah, tô. Meninas... Tudo bem, meninas. Vamos comer. Pra quem tava perguntando o que eu ia fazer com o meu cabelo, se eu ia fazer alguma coisa com ele, eu disse que não. Eu queria pedir perdão pra vocês, porque eu acabei de decidir passar roxo. Porque eu cansei dessa cor e eu ia só matizar com VG. Mas eu tô cansada do tanto que VG mancha. Então eu vou passar uma tinta roxa que eu tenho aí. Não sei nem se tá na validade, mas se o meu cabelo não cair, eu vou ficar com o cabelo mais roxo do que ele tá agora. Porque agora ele tá meio azul, meio cinza, não sei. É que parece roxo, mas não tá roxo. Então eu vou passar isso e já volto. Tá bem, meninas? Consegui terminar meu cabelo. Ele ficou um pouco roxo. Eu gostei que tirou o amarelo que tava. Tá bem mais roxo do que azul agora. E a gente tá saindo pra ir pro Sesc Belenzinho, porque hoje tem show do Jalu lá. E eu acabei de perceber que a temperatura de cor da câmera tá toda cagada. Então vocês vão ver isso tudo cagado. Depois vocês descobrem como tá meu cabelo. Depois de uma pequena saga, chegamos aqui no Sesc. E é muito grande e muito bonito, igual tinham me falado. Então eu tô feliz de ter chegado relativamente cedo. Daqui a pouco eu vou sair pra fazer umas imagenzinhas. Pra deixar esse vlog mais bonitinho. E primeiro a gente vai tentar encontrar o pessoal que já tá aqui. E pegar os ingressos. Acho que ficou bem escuro, mas fica aí o mood. Ué. Posso ou não estar um pouco perdida, meninas? Vamos ver aqui. Onde eu troco meus ingressos dentro desse lindo mapa. Eu tava justamente querendo uma piscina. Poxa. Pera que meu look não permite. Meninas, chega a tremer com essa nova youtuber. Tudo bem, meninas? Como você tá lindo? Olá! O vlog do vlog novamente. São todas inteiras, né? Isso. Obrigada. Xixi, eu nunca vim aqui. Você nunca viu? Xisto, o guia do Sesc. Calma aqui. O enquadramento tá perfeito aqui, ó. As diagonais, entendeu? Xisto, vai. Essa unidade do Sesc, do Sesc deduzinho, foi construída no que foi uma antiga fábrica de tecido. Olha. Uma fábrica do Luiz Santista. E o que acontece? Boa parte da estrutura foi conservada no prédio. Então todas as pilastras que são cinzas do prédio são originais. Ah, as outras foram pintadas. É, as outras foram, tipo, reconstruídas ou construídas pra abarcar essa estrutura nova. Entendi. Mas essas pilastras cinzas são originais. Olha só que bonito. E aqui temos a grande sensação dessa vitória. Xisto, o guia do Sesc. Que é a famosa piscina. Uma piscina? Meu Deus, eu posso quase entrar na piscina. Ai, eu não tenho coragem de pisar, não? Relaxa, são sete camadas de vidro. Xisto, como é que tu tem tantas informações? Só estou na última vez, quando eu trabalhava aqui. Ai, caralho. Não, mas então, calma. Quebrou de verdade quando você estava aqui. A gente cula aqui. Não, não, não. Xisto, por favor. wass it worth it for the view? Oi. 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 Foda-se do mundo, você é você. Deixa aí para o seu entretenimento. Andade, migo! Sim, tá lindo o enquadramento. Todos os enquadramentos desse lugar são perfeitos. Olá e Isabela, tudo bem? Oi, tudo bem? Eu tô aqui na mesa. Xisto, você que é o guia do Sesc, onde a gente tá indo agora? A gente tá indo no terceiro andar, tem um café. É o café do teatro. E lá também tem uma espécie de... beck? Não sei como chamar. Muito interessante. Mirante, mirante. Mezanino, mezanino. Tchau! E aí E aí E aí It all comes and goes It all comes and goes All these woes All these woes What do you want? A blazer, because I think it's a piece that favors the look I understand But you need to use the X Factor And there is someone who is a specialist in using blazer I think I would do this very well I just use a blazer Just see Meninos naturais Please, please I need you to build blazer to build the story of this vlog Yes Ok Ok Now the fandom is waiting In the next cut I will do this No, I don't think Hello It's YouTube It's YouTube? It's video? It's video Oh, lady Como que mexe nisso aqui? Já tô bebendo vinho Afinal de contas a taça custava só R$7,50 E Alan já se sujou de vinho, né? Como bom personagem do vlog Já tinha que tá fazendo cagada, né? Só pra complementar na ratinha Entendi, entendi Meninos perdidos, o que dizer? Preciso de dinheiro Ixi Squad quase todo reunido Para show do Jalzinho Yes Não é o de vocês Calma aí Comemos Tomamos vinho Provavelmente vamos beber mais Mas o show do Jalo vai começar Então já não posso garantir mais nada Vou dar tchau até amanhã O resto entra naquele esquema do... Espera aí só mais um segundo Então tchau E até amanhã Música Arrancoada Viemos para o melhor lugar Com a melhor ginsone O Mandíbula, que é provavelmente o lugar que faz menos e mais sentido na história de São Paulo. Venham! Olha, gente, eu tô quase na piscina realizando o meu sonho. Nossa, eu amei isso. Até tirar uma foto.